O primeiro dia de vacinação em 2022 teve uma grande procura em Pato Branco. Na sala de vacina central, uma fila se formou já nas primeiras horas de atendimento. Hoje, a aplicação é da dose de reforço, ou terceira dose, para pessoas que receberam a segunda dose até o dia 4 de setembro. Também, a aplicação da segunda dose para a população em geral, acima de 12 anos, que tomou a vacina da Pfizer há pelo menos 21 dias. A vacinação da segunda e terceira dose terão sequência amanhã e também na quinta-feira, dia 6 de janeiro. Em relação à dose de reforço, ela pode ser feita em qualquer local onde tiver a dose disponível. A gente só solicita que as doses 2 sejam realizadas no mesmo local em que fez a dose 1, justamente pela questão da organização da unidade de saúde, mas o reforço independente da unidade. Entre as ações de vacinação programadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, no domingo, dia 9 de janeiro, haverá aplicação da dose de reforço da Janssen. Também, segunda dose de todos os laboratórios. Será apenas no formato drive-thru no parque de exposições, das 8 horas da manhã até as 10 e meia da manhã. Para quem recebeu a vacina da Janssen, chamada de dose única, o Ministério da Saúde divulgou ainda no ano passado a necessidade da dose de reforço, a segunda aplicação com a mesma vacina. Lembrando que o intervalo recomendado é dois meses entre a dose única e a dose de reforço. Vai ser no drive-thru das 8 até as 10 e meia da manhã, somente em drive-thru. Então, as pessoas que têm um Janssen, que têm um doses 2 em atraso, também teremos todos os laboratórios disponíveis nesse dia. Fica aí o alerta que gestante, puérpera que tomou a primeira dose Janssen, nesse momento o reforço não é Janssen. Isso, para gestantes, puérperas e imunossuprimidos, o reforço é com a Pfizer. Então, esses pacientes podem ir durante a semana em outros locais realizar a sua vacinação.